Olá, gente! Dicas e Artes hoje vem trazendo para vocês o vaso trio, no qual você pode estar plantando diversas plantas, utilizando papelão como forma e usando tecido, agra, massa e cimento, muito fácil de fazer e prático também, e fica levisse, mas é só vocês fazerem assim, passo a passo, como eu explico no vídeo, não é difícil, e fica assim, charmosíssimos, espero que todos gostam, participa, comente, compartilhe o vídeo para estar divulgando o meu trabalho e ajudando outras pessoas também como uma fonte de renda, e o mais importante de tudo, gente, é o like de vocês, então não esqueça de clicar e deixar o like de vocês, que isso é muito importante. E agora, na sequência, o vídeo, e ó, ativa o sininho para não perder as novidades. Bom, gente, a gente vai estar fazendo hoje, assim, um vasinho, utilizando também o papelão como forma, mas de uma outra forma, né? Nós vamos precisar de tecido, fita, uma tesoura, e a parte de... Essa aqui eu estou utilizando a parte da tampa da caixa de papelão, tá? Aí vocês definem o tamanho que vocês querem e a largura, né? E mostrar aqui para vocês, isso aqui eu já fiz, ó, porque eu preciso de um desse pequeno, E tem um mais aqui pronto, que eu já fiz os vasos, e vou fazer a demonstração para todos entenderem. Aqui eu vou estar utilizando para fazer isso, argamassa e cimento, tá? Como é pouquinho aqui, eu vou ter aqui, é, meia-meio, né? De argamassa e de cimento. Não fiz rala, porque eu quero ela nessa consistência aqui, vai facilitar mais, né? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estar pegando o papelão dessa forma e unir aqui, tá? Para ficar e ver se está certinho. Se tiver torto, vocês acertam na tesoura. Aqui eu vou pegar a fita, deixa eu colocar esse peso aqui só para não sair. Isso aqui, para quem não sabe, é... Essa palito, quando a gente coloca na fita, é justamente para não perder a ponta, né? Porque, às vezes, a gente tem até dificuldade de tirar. Vou botar aqui. Deixa eu unir aqui a primeira, para poder facilitar mais. É muito prática de estar fazendo, e vocês podem estar fazendo de diversos tamanhos. É o suficiente, eu não preciso mais do que duas camadas de fita. Aí, eu abro aqui, viro, abro aqui, viro. Feito isso, tá? O que eu faço? Da mesma posição que tá, eu vou amassar aqui para poder frisar os cantos da caixinha. Depois, eu faço de outra forma, assim, para estar frisando. Se não ficar... Tem que ficar todas as bordas, gente, iguais, como tá aqui, ó. Tá? Ó. Mostrar para vocês como ficou, ó. Perfeito. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar pegando o tecido. Eu sempre corto, né? Assim, um pouquinho menor do que a caixa. Né? A largura, para poder não ficar nenhuma... Não ficar difícil para estar trabalhando. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui, e já volto fazendo esse processo para vocês. Não esqueça de deixar o like de vocês, que isso é muito importante. E compartilhar também o vídeo para estar ajudando o canal, e outras pessoas como uma fonte de renda. Então, vamos dar início aqui a estar colocando o tecido. Eu dou uma molhada nele antes, né? Dou uma espremida. E aqui eu vou estar passando na massa. Na caixa, a gente ajeita ele. Bota ela de lado. Deixa eu só tirar isso aqui para não... Esse processo aqui, gente, eu vou deixar ele 24 horas. Não vou mexer nele antes. 24 horas, ele vai secar. Depois que ele secar, eu vou vir trabalhando com a massa. Eu vou fazer uma massa mais dura, de argamassa e cimento, e vim passando uma camada. Não precisa ser uma camada grossa, não vou fazer com pincel. Vou estar utilizando uma espátula. Vou espalhar. Depois desse processo da parte de fora, deixa secar bem. 24 horas, para no dia seguinte, remover o papelão de dentro e fazer mais uma camada. Aí, não esqueça de fazer, assim, as bordas, assim, perfeito, a parte que vai ficar para cima. Tá bom? Bom, gente, já se passou, né, 24 horas, fica dessa forma. Vocês têm que manusear com cuidado, né? Tô só mostrando aqui para vocês. E o que eu faço aqui? Para evitar que quando eu passo a massa, isso aqui afunde e dê uma deformidade e fica assim, acaba ficando grosso demais como ficou o meu. Eu despejo a areia dentro, para evitar que isso aconteça. Areia seca, não é areia molhada, não. É só fazer esse processo aqui. E vai evitar que as laterais, né, as laterais dele aqui, se acabam amassando, né? Então, fica mais fácil para trabalhar. Eu vou fazer uma demonstração para vocês, porque eu já tenho pronto. Então, para ninguém ter dúvida, para mim estar adiantando o vídeo, vou estar fazendo, mostrando isso para vocês. Eu dou uma leve molhada, precisa encharcar, não. E aqui, a massa eu fiz, eu fiz um de argamassa para meio de cimento, né? Eu usei pouca quantidade, porque eu já tenho pronto. É só para ninguém ter dúvida. Aqui, eu pego a espátula, eu vou fazendo essa demonstração para dar uma dica para vocês, de como vocês podem também estar fazendo umas, assim, umas decoração, né? Para ficar bonita a pintura de vocês. Colocou com a espátula, vou mostrar aqui. Não precisa ser muito grosso, não, porque ainda vai entrar uma camada por dentro. Isso eu não vou mostrar, vou explicar para vocês. Isso aqui. Não esquecendo de fazer os contornos das laterais aqui. Se vocês tiverem algo que dê para vocês colocar, assim, para ficar certinho, se não, depois, quando fizer a parte dentro, vocês podem estar acertando. Aí, agora, vou dar a explicação para vocês. Quem quiser fazer liso, é estar alisando, né? Mas, quem não quiser, pode fazer uns detalhes. Pode utilizar qualquer objeto, gente. Desde um pente, a um garfo, a um pincel, uma faca, ou até mesmo a sua espátula. Para fazer uns detalhes com a espátula, vocês fazem dessa forma aqui, ó. Ele faz uns detalhes maneiros, tá? Mas, quem quiser utilizar o garfo, vou fazer aqui agora, para vocês entenderem. Pode estar utilizando o garfo para fazer dessa forma aqui, ó. Não precisa fazer linha reta, não, porque é o design. Olha, isso daqui. E com pente também dá certo. Vou mostrar para vocês. Com pente também vocês podem. Não precisa, porque o bonito é ele fazer, ficar meio tortinho, né? Os detalhes. Fica bonito. Aí, vocês podem fazer, também fica maneiro, fica bacana. Ou, então, vocês podem estar fazendo dessa forma. Assim, ó. Ó. E depois de seco, gente, ficar lindo, lindo, lindo. Então, tá aí a opção para vocês. Vocês vão estar fazendo a parte de fora. Deixar 24 horas secando. No dia seguinte, vocês tiram a areia, né? Com cuidado, para remover o papelão. E para estar fazendo a parte de dentro, que também é uma camada fina. E não esquecendo de fazer os contornos das laterais aqui, para ficar certinho. Então, fica aí, está bem explicado para vocês. Porque eu vou dar aqui continuidade, porque eu já tenho pronto para mim fazer a montagem. Para o vídeo não ficar grande. Mostrar aqui para vocês é que ficou dessa forma, tá? Fiz com um garfo, esses detalhes que dão um contraste na hora da pintura. Então, a secagem e a sombra. Se o tempo na cidade de vocês estiver quente, seque 24 horas. Se não, vocês deixam 48 horas. Então, aqui eu já fiz a minha massa. Eu fiz um e meio de argamassa por meio de cimento. Vou dar início aqui, a montagem do trio e dos vasos separados. Bom, gente, esse aqui é o que eu já tinha pronto. Mostrar aqui para vocês, olha como é que ele fica. Aqui eu fiz os detalhes com uma espátula, ficou dessa forma. E esse daqui eu utilizei o garfo. Esse aqui eu vou fazer separado. Eu vou dar início aqui a montagem, vou fazer um trio. A massa consistência é essa daqui, vou mostrar para vocês. Bom, gente, já espalhei a massa. A massa não é botar muito grossa, né? Alisei. O que eu vou estar fazendo aqui? Vocês podem estar colocando diversos formatos, isso para quem quiser fazer trio. Eu molhei aqui para poder fixar bem e vou colocar assim, olha. E aperta para a massa grudar, olha. Feito isso, vou pegar o próximo e fazer a mesma coisa. Depois que vocês fizerem isso, vocês podem tirar o excesso. Pode tirar o excesso aqui das laterais, vem cortando. Eu vou dar uma paradinha aqui para mim fazer isso aqui. Vou acabar de colocar e depois eu espero a massa puxar pelo menos assim uma meia hora. Eu venho com uma faca ou um estilete, vem cortando, fazendo contorno, deixando só os três emendados. E fazer o furo de drenagem também, eu espero a massa puxar. Utilizo essa aqui de caneta para fazer o furozinho no meio. Essa secagem deixa 24 horas ou 48 horas, dependendo do tempo na região de vocês. Quando o tempo está quente, ele seca rápido. Senão, o melhor processo mesmo é deixar 48 horas. E corrigindo anteriormente, que eu estava falando dos outros que eu fiz na demonstração, o processo é 24 horas ou 48 horas. Aí, remover o papelão, você faz uma camada fina por dentro, que é para reparar os erros e consertar as bordas dele. Tá ok? Ficou dessa forma, com a ajuda de um pincel, eu molho na água e venho passando assim para ele ficar bem assim, para fixar bem no vaso por dentro. E depois que a gente cortar aqui, fazer o contorno, quem quiser pode deixar uma sobrazinha e decorar com pedras. Aí, fica a gosto de cada um. Eu vou tirar o excesso, porque é pedido da cliente. Essa aqui é uma amiga minha, que tem uma loja aqui, que pediu para fazer um trio para ela. Então, assim, daqui eu vou deixar a massa puxar e para mim estar tirando esses excessos. Aí, eu venho passando uma esponjinha para poder acertar, né? Para ficar no mesmo nível do vaso, ficar certinho, bonitinho. E depois, vou estar fazendo um furo de drenagem no meio. É muito simples aqui, ó. Vocês passam o pincel, que a massa cola direitinho. Não tem risco de quebrar. E vou estar deixando secando. E se o tempo continuar firme, eu vou estar deixando 24 horas. Ou então, 48 horas para estar iniciando a pintura. A pintura fica a gosto aí de cada um. Bom, gente, mostrar aqui como é que ficou, ó. Aproveitei, resolvi modificar aqui. Como eu pego essas coisas na praia, mostrar aqui para vocês, ó. Fiz essa decoraçãozinha nas laterais. Deixei pouca coisa, tá? Ó. Aqui eu fiz separado, né? Fiz da mesma forma. Eu gosto de fazer nesse processo, dessa forma. Porque a gente sabe que o vaso, ele utilizando tecido, ele fica um pouco frágil se você não fizer direito. Por isso que eu gosto de estar utilizando a argamassa. Que ela é bem resistente. E também fazer o fundo dessa forma, que também fica resistente. Ficou dessa forma. Vou estar deixando secar. Depois que secar, se tiver alguma imperfeição, vocês dão uma lixadinha. E pode estar pintando. Mas antes disso, vocês deixam pelo menos umas três horas dentro da água. Para depois estar secando e estar fazendo a pintura de vocês. Então, só volto agora com a minha pintura mostrando para vocês. A pintura aí, vocês, faz o gosto de vocês. Tá ok? Esse daqui que eu mostrei para vocês o processo no vídeo. Tá dessa forma. Vou mostrar aqui, ó. É só tirar o papelão e fazer uma camada por dentro. E depois fazer o fundo da forma que eu expliquei para vocês. Sempre procura fazer numa base. Né? Assim, num pedaço de azulejo. Para você estar girando assim, sem precisar pegar no vaso. Tá ok? Então, eu vou fazer minha pintura e já volto com a finalização para vocês. Bom, gente. Mostrar para vocês como é que ficou minha pintura. Esse daqui é aquele que eu mostrei no vídeo para vocês. Ainda falta o acabamento aqui da pintura. Ficou dessa forma. Ficam super charmosos. Para quem quiser fazer separado. Essa técnica aqui, dessa pintura que eu fiz de branco. Depois eu vou estar mostrando para vocês como é que faz. Ficou bacana. Esse eu não pintei. Mas quem quiser pintar ou só passar um verniz. Fica super bacana também. Ou deixar dessa forma. Só que isso aqui é um outro projeto. Está separado. E mostro aqui para vocês. Ficou levesse. Como que ficou. Pode estar botando os dois lados assim. Ou dessa forma. Ou dessa forma. Vou estar mostrando de perto para vocês. Ficou dessa forma aqui. Vou mostrar para vocês. Essa pintura aqui. Eu fiz um efeito como se ele estivesse dentro da água. Por isso que eu só fiz nas laterais. Assim da parte da frente e de trás. Porque eu coloquei essas conchas marítimas. Para fazer uma decoração. Ficou dessa forma. Passei hiperbilizante por dentro. Para evitar que passe para a parte exterior. Então fica aí a dica para vocês. Quem quiser estar passando também o verniz marítimo por dentro. Também tem resultado. Eu não passei por fora. Porque a minha cliente pediu que eu não passasse o verniz por fora. Ficou dessa forma. Não esqueça de deixar o like de vocês. Que isso é muito importante. De compartilhar o vídeo. Para estar divulgando o meu trabalho. E também para estar ajudando outras pessoas. Como uma fonte de renda. Ou até mesmo para uso próprio. Mostra bem assim de perto. Ficaram todos bem levíssimo. Dá para montar um arranjo aqui. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes. Dicas e artes. E até o próximo vídeo.